A Publifix é uma empresa de comunicação visual que oferece soluções completas de impressão digital com destaque às lonas em alta definição e aplicações nos mais variados formatos de produtos comercializados. Uma equipe de profissionais está pronta para acompanhar os desafios que as campanhas publicitárias impõem no mercado com rapidez, eficiência e o menor preço. Faça-nos uma visita e publique a sua marca com a qualidade que a sua empresa merece na Publifix.